Sexta etapa do circuito paranaense, classificatório para o Festival Paranaense de Arte e Tradição, o FEPART. Então a gente está se diando nessa sexta etapa, a gente está com uma expectativa muito boa, a gente está esperando em torno de 30 grupos de dança aqui na cidade, no dia 7 e 8 de julho, no Parque de Exposição. A principal categoria é a dança, mas junto com ela a gente vai ter, a gente está em torno de 4 palcos no centro de eventos, um para a declamação, intérprete, música e chula, juntamente com o palco de dança. Esse circuito é paranaense, a gente tem edições Pontal do Paraná, Curitiba, União da Vitória, Irati, Beltrão, Capanema, Quedas do Iguaçu, dois rodeios em Cascavel e um em Toledo. As inscrições são gratuitas dos grupos e dos participantes individuais e a entrada do público em geral no parque também é gratuita. A gente até conta, aproveitando o espaço, convidar toda a região, toda a Francisco Beltrão para estar participando então no dia 7 e 8 de julho no Parque de Exposições, essa sexta etapa do circuito Paranaense de Dança realizado pelo STG Recordando os Pagos. Os concursos acontecem a partir do sábado, a partir da 1h30 no Parque de Exposição.